Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? O vídeo de hoje é um vídeo comentando um novo avistamento de ovnis. Esse vídeo foi ideia do irmão Rafael Gomes de Carvalho, que com esse comentário dele que vocês estão vendo na tela, me deu a ideia de procurar sobre o assunto que eu não tinha conhecimento, que tinha tido esse avistamento. Então, eu vou estar passando para vocês a matéria aqui. Vem comigo! Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Mais um vídeo bacana hoje sobre um novo avistamento de ovnis. E é interessante, eu fui pesquisar em vários jornais brasileiros, mas quis trazer para vocês essa reportagem da Fox News, porque eu achei mais completa. Eu vou estar deixando o link dessa reportagem aqui na descrição. Outra coisa, eu não posso fazer a reprodução do vídeo aqui para vocês por uma questão de direitos autorais, mas ao clicar no link aqui da descrição, vocês vão poder visualizar o vídeo por completo, tá bom? Mais uma coisa, esse link que eu vou deixar, ele está todo em inglês, então eu estou utilizando o Google Chrome para fazer a tradução. Vamos lá. O OVNIs em forma de pirâmides avistado pela marinha podem ser os melhores que o mundo já viu, diz o cineasta. O cineasta, no caso, Jeremy Corbell, diz, esta é, provavelmente, a melhor filmagem militar de OVNIs que eu já vi, mas acho que também é a que o mundo já viu. Vamos dar uma olhadinha rápida na matéria? Eu queria muito trazer esse vídeo hoje para vocês, para que vocês tivessem acesso a essa informação, que é mais uma informação, digamos assim, confirmada pelo Pentágono, um órgão de segurança americano, quiçá o maior órgão de segurança dos Estados Unidos. Então, vamos lá. O Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos e das imagens recém vazadas, mostrando múltiplos avistamentos de OVNIs por pessoal da marinha dos Estados Unidos, enquanto o governo se prepara para lançar um relatório inédito, altamente antecipado sobre OVNIs neste verão. Um vídeo de 18 segundos mostra o que é descrito como três OVNIs em forma de pirâmide, pairando sobre o navio de guerra USS Hussle, na noite de julho de 2019, na costa de San Diego. Em um ponto, a nave em forma de pirâmide supostamente pairou 700 pés sobre a cauda do Hussle. Este é o primeiro vídeo que o público vê desde o incidente de julho de 2019, onde misteriosos OVNIs descritos como veículos aéreos não tripulados assediaram pelo menos três navios de guerra dos Estados Unidos durante um exercício militar, durante exercícios militares, durante vários dias. Um ponto igualado em velocidade e direção de um destruidor por 90 minutos durante a execução das manobras descaradas. Talvez a tradução do Chrome aqui não tenha sido fidedigna, mas é interessante você pensar que em julho de 2019, objetos voadores não identificados ficaram à volta de navios de guerra dos Estados Unidos durante exercícios militares. Bom, meses antes, um piloto do FA-18 supostamente usou seu celular para tirar três fotos de aeronaves diferentes. aeronaves não identificadas na costa, imagino que seja oceânica, em março, incluindo dois OVNIs apelidados de dirigível metálico e a esfera. Perdão pela dicção, mas é que às vezes me soa tão estranho essa tradução, mas até que dá para entender. As aeronaves não identificadas capturadas pelo piloto em março de 2019 foram capazes de permanecer estacionadas em ventos fortes, sem movimento, além da capacidade de balões ou drones conhecidos, de acordo com o mysterywire.com. Ou seja, ficou parado, de forma que nem o vento nem qualquer outra força estava tirando eles do lugar. Porque geralmente algumas pessoas falam que é o vento, é a pressão atmosférica, nesse caso isso não se aplica. Posso confirmar que as fotos e os vídeos mencionados foram feitos por pessoal da marinha. Disse o porta-voz de defesa Susan Gogh, a Fox News, a UAPTF, Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, incluiu esses incidentes em seus exames em andamento. Olha aqui as imagens que você vê no vídeo. Interessante, não? Bom, eu queria trazer essa informação para vocês, sempre com aquela ideia. Meus irmãos e irmãs, viu alguma coisa que gerou uma dúvida? Vá procurar em uma, duas, três fontes, até que você, digamos assim, se sinta confortável com uma informação. Não se deixe ser levado por uma informação vindo apenas de uma única fonte. Essa fonte aqui é uma fonte que eu acredito ser vida digna. E vou estar deixando aqui para vocês fazerem essa pesquisa. Meus irmãos, muito obrigado por acompanharem o trabalho. e não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você pode ajudar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti